Eu gostaria da sua avaliação sobre a possibilidade de volta às aulas nas escolas municipais. O governo de São Paulo, através do seu prefeito, está reavaliando a volta agora em setembro. O senhor pretende acompanhar avaliações da Prefeitura de São Paulo, do governo do Estado de São Paulo, esperar, aguardar ou há um plano diferente para a cidade de Jacareí? O que a jurisprudência tem definido sobre todas as questões envolvendo o Plano São Paulo de enfrentamento à pandemia, no sentido de que os municípios podem estabelecer regras diferentes, desde que sejam no sentido de fortalecer a defesa da vida e a defesa da saúde. E você como jurista concorda com isso? A gente sabe que existem momentos completamente antagônicos, não é prefeito? De repente você está comandando uma Prefeitura de Jacareí, por exemplo, que não é a mesma história, não é a mesma verdade, por exemplo, que São José e Talmaté, por exemplo. Eu já me manifestei em diversas ocasiões, no sentido de que não é isso que diz a Constituição. A Constituição preserva a autonomia dos municípios. A decisão do Supremo Tribunal Federal não foi nesse sentido. Esse sentido mais restritivo, quem está aplicando é o Tribunal de Justiça de São Paulo. E o correto seria o governo do Estado estabelecer diretrizes gerais e deixar margens para decisões simples do dia a dia, de acordo com a realidade local e de acordo com a evolução da pandemia. Por exemplo, nós estivemos desde março um regime único aqui no Vale. Só que no Vale Histórico não existia pandemia, não existia nem contágio. E as cidades do Vale Histórico, que foram as últimas a serem vítimas da pandemia, pagaram uma espécie de pedágio desnecessário. E agora nós estamos vivendo outro conflito, que está aí liderado pelo prefeito Felício. Quando Jacareí, São José e Talmaté já podem avançar, a uniformidade da região impede, porque a região do Vale da Fé e o Vale Histórico estão agora no auge, que nós já estivemos no mês de junho. O mês de julho já foi para Jacareí, São José, um mês de queda proporcional, não absoluta. E que poderíamos, sim, com mais segurança, com mais proteção, termos liberados algumas atividades econômicas. Então eu acho que esse pacote global, considerando regiões com características tão distintas, não está correto. No entanto, o governador não se dispõe a discutir isso e a mudar. E a jurisprudência, o Tribunal de Justiça, ratifica todas as decisões do governo do Estado. E não cabe aos municípios, senão, essa resistência política, mas nada que possa ser feito juridicamente. E voltando à educação, a gente já tem conversado, acho que realmente no Estado, mantida as diretrizes, não haverá retomada em setembro, talvez seja possível em outubro. O que a gente tem estudado em Jacareí é a possibilidade de retomada do último ano, dos alunos do quinto ano, que vão para o governo do Estado, que vão para as escolas estaduais. Então, esses, é possível que a gente use... E no caso, seria o sexto ano, né? Exatamente. Toda a estrutura da rede, para que eles possam avançar o ano que vem sem prejuízo. Mas os demais, não há nenhuma condição de expor a um risco antes da vacina e antes da eliminação total da perda de vida. Enquanto tiver gente morrendo, eu acho que não dá para garantir segurança para as crianças, não dá para garantir segurança para tão novas. Agora, a última série, com medidas de proteção e com várias salas, né? Para reduzir ao máximo a possibilidade de aglomeração, a gente está estudando, mas desde que todas as regiões do Estado avancem durante 28 dias para a fase amarela, o que só pode acontecer no início de outubro. Em setembro, já não é possível conseguir esse requisito. Então, quer dizer que a probabilidade desse ano não tem nem mais aula, porque outubro, novembro, acabou o ano, né? Então, praticamente, nem haverá mais aula, porque não tem tempo suficiente para que os alunos voltem às salas e, de repente, a coisa continua em prefeito. Vai ser meio complicado isso, né? O calendário escolar vai até 20 de dezembro. Então, nós teríamos o mês de outubro, novembro e dezembro, com possibilidade de bastante coisa no aprendizado, mas com muito cuidado. Então, a possibilidade em Jacareí, existente, preenchido os demais requisitos, é o último ano. Os outros, a gente faz o esforço para recuperar o ano que vem. É, prefeito, eu volto a insistir aí, na volta às aulas, né? Nas escolas municipais de Jacareí, o protocolo de segurança da prefeitura para as escolas municipais, quero deixar claro, já está pronto. Isso, já. Desde que o governo do estado anunciou o macro, a secretaria já tinha participado intensamente, a Maria Tereza faz parte da Undime, que é a organização dos dirigentes, acompanhou toda a discussão prévia, nós já estamos com o protocolo, as aquisições todas já foram antecipadas. O que é que nós estamos esperando? O governo de estabelecer a diretriz máxima, já foi estabelecido, todas as regiões do estado estarem há 28 dias na zona amarela, o que não vai ser possível alcançar no mês de setembro. Então, na sexta-feira, provavelmente o governo do estado vai anunciar já o adiamento, porque não tem condições mesmo, nós ainda temos cinco regiões, se não me falha a memória, na fase vermelha, ainda tem que avançar para laranja e depois para amarela e ficar 28 dias na amarela. E a gente tem discutido paralelamente qual é a decisão mais segura em Jacareí. Eu, particularmente, estou convencido de que a gente deve retornar para não terem prejuízos os alunos maiores e aqueles que não estarão mais na rede municipal em 2021. Os demais, a gente faz um esforço para recuperar na rede municipal em 2021, porque só irão para a rede estadual em 2022. E estabeleceremos como há uma liberdade das escolas particulares, seguindo o protocolo, de funcionarem com o percentual definido pelo governo do estado, que é 30%. E acho que, nesse primeiro momento, só deviam retornar também o ensino superior, o ensino técnico de adolescentes e de adultos que podem se defender individualmente e podem compreender o tratamento, o comportamento com isolamento e com proteção individual. A ausência de compreensão e de uma disciplina para esse novo comportamento inviabiliza agrupamento em estabelecimentos escolares. Então, é do quinto ano para frente se voltar em outubro. Não é certo ainda que volte em outubro. Essa é a minha opinião. Mas, na educação, você tem o conselho municipal que é quem toma deliberações. Como tem na saúde, o conselho municipal de saúde, o prefeito não decide as coisas. Ele encaminha uma proposta e o conselho discute e delibera. Eu, particularmente, considerando a gravidade da doença e considerando a dificuldade que é o comportamento de crianças, o isolamento de crianças e pensando na proteção das crianças, acho que a gente deve restringir ao máximo o retorno. Até porque muitos especialistas na área da saúde falando sobre esse perigo das crianças voltarem às salas de aula, não é, prefeito? Sim, sim. E o maior perigo... Tem que ter responsabilidade. São vetores assintomáticos, não é? Sim, claro. Existem dois fatores aí. Primeiro, não sabemos todos os efeitos que perduram nas crianças. Ainda é objeto de estudo. E o segundo fator, essa criança volta para casa onde tem avós, onde tem pessoas e aí você acaba perdendo completamente. Porque uma coisa é o grupo que convive ali diariamente. Outra coisa é alguém daquele grupo que convive diariamente sair, ter contato com outros grupos e voltar a ter contato com aquele grupo. Isso aí você perde completamente minimamente a possibilidade de um isolamento mais eficiente. É, isso aí você começa a parar a ver com o apoio. Não é isso aí. Antes, quando acontece... Vamos lá. Tem. E aí